Música Meu filho era muito feliz, muito esperto e de bem com a vida. Ele me amava muito, era saudável e ativo. Mas infelizmente o que aconteceu com o Alexandre foi uma fatalidade. Hoje no Amar vamos contar a história da Milaine. Ela perdeu seu filho de apenas 8 anos de uma forma totalmente repetida. Ela vai nos contar todos os detalhes dessa triste fatalidade no programa de hoje. A Espaço Laser, assim como a Amar Maternidade, apoia o empoderamento feminino, o esporte brasileiro e causas sociais. Por isso que eu tenho prazer em ter a Espaço Laser como parceira do nosso programa. Acesse www.espaçolaser.com.br e agende a sua sessão de depilação a laser. Milaine, tudo bem? Queria te agradecer muito por ter vindo até aqui hoje contar a sua história. E antes de começar a te perguntar sobre a sua trajetória, eu quero saber o que é amar pra você. Não tenho explicação sobre o que é amar pra mim. Amar é tudo, é infinito. Você é mãe da Júlia, de 7 anos. Isso. E do Eterno Alexandre. Isso. Como é que foram as suas gestações? Você teve alguma intercorrência? Não, não tive. Foram todas normais, as duas. Eles nasceram saudáveis, os dois. Nunca tive problema com eles sobre doença. Nas gravidez, teus exames, pré-natal, tudo certinho? Tudo certinho. Os partos também? Parto normal. Como que era a personalidade do Alexandre? Ele apresentava alguma coisa diferente? Sim. Ele era muito ativo, assim. Eu tinha um pouquinho de dificuldade com ele na escola. Eu sempre tinha que estar muito em cima, porque a professora reclamava muito comigo que ele era muito imperativo. Não que ele era bagunceiro, mas ele não conseguia ter concentração. Ela me explicava que ele pegava alguma coisa e ficava o tempo todo, assim, mexendo. E não conseguia concentrar. Você chegou a ir mais fundo nesse diagnóstico ou não? Então, quando eu ia fazer isso, aconteceu o que aconteceu com o Alexandre. Num certo dia, você recebeu uma ligação da tua irmã. Sim. Te informando que algo havia acontecido. O que ela te falou? Ela me falou que o Alexandre tinha saído de casa para o hospital já quase morto. Mas como? E aí eu não dei continuidade. Só falou o hospital e eu fui para o hospital. E chegando lá, eu demorei mais ou menos uns 30 minutos, porque eu estava no trabalho. Aí eu cheguei no hospital, já tinham prestado socorros com ele. Só que ele já estava na UTI, estava entubado. E aí o médico veio perguntar para mim o que tinha acontecido. E aí a explicação que tinham me dado era que, a que a minha irmã tinha me dado, é que ele pegou um esplay secante de esmalte. Estava brincando com aquilo. E minha sobrinha tinha pedido para ele guardar aquilo, só que por ele ser imperativo, ele não guardou. E ela não tomou, ela deixou. Ela não imaginou que fosse acontecer o que aconteceu. E ele estava brincando de espirrar com aquilo. E aí ela falou para mim que num certo momento ele estava ajoelhado na minha cama. E ele parou. Só que ele parou e ficou deitado na minha cama, que era a cama que a gente dormia. Só que ela achou que ele estava dormindo. Isso você não estava. Isso tudo foi relatado pela sua irmã e pela sua sobrinha. Isso. Você estava no trabalho, ele estava na cama brincando com um spray que não deveria, que acho que era tóxico. Sim. E aí ele deitou. Ele deitou. E aí ela achou que ele estava dormindo. Quando ela foi arrumar ele, colocar a coberta, virar, ela viu que o rosto dele já estava todo roxo. E aí foi a hora que correram com ele para o hospital. Daí você foi correndo para o hospital para entender o que estava acontecendo com o seu filho. Sim. O que os médicos te disseram naquela hora, Milane? De primeiro momento o médico me perguntou o que tinha acontecido e aí eu passei o que tinham me falado. Aí ele falou assim, olha, ele chegou aqui morto. Meu Deus. Aí ele falou que foi uma equipe para salvar o Alexandre e que conseguiram fazer o coração dele voltar a bater. Só que o coração dele ficou muito tempo sem bater e parou de mandar oxigênio para o cérebro, para os órgãos. E aí mesmo assim ele ainda ficou quatro dias na UTI. Foram vários exames, foi uma equipe médica, veio médicos de outros hospitais, especialistas. Ele ficou internado na UTI alguns dias, né? Sim. Como é que você ficou nesse período, Milane? Nossa, eu não saía do lado do leito da cama dele para nada. Eu fiquei quatro dias sem comer. Só tomando água. Eu pedia muito para Deus me levar no lugar dele. E assim, toda hora que vinha o médico era para falar que era uma notícia ruim, era uma negatividade. E falava que ele só sobreviveria com o milagre, que o que eles tinham para fazer eles já tinham feito. E eu pedia muito para Deus, pedia muito para Deus me levar no lugar dele. E falava, meu Deus, me leva no lugar do meu filho, deixa meu filho ficar, fazer oração. Eu tive muita fé, assim, mas não foi possível. E após alguns dias e com tantas incertezas, um neurologista te deu um diagnóstico, o que havia acontecido com o seu filho, Milane? Ele sofreu uma morte cefálica. Os médicos te explicaram por que isso pode ter acontecido com o Alexandre? Não. Ninguém te explicou nada? Não me explicaram. A morte dele foi cefálica, foi o que o médico chegou para mim e falou. Mas por quê? Acredito que por conta do produto, né? Porque tudo começou por conta desse produto. Ficou um alerta aí para as mães não deixarem substâncias tóxicas, né? Esmalte, tem muita coisa, muito produto de limpeza, né? Que fica um alerta e acabou acontecendo essa fatalidade, Milane. Como que você ficou após essa situação? Eu fiquei por uns dois meses, assim, muito mal. Muito mal. Foi e está sendo bem difícil para mim, né? Assim, quem me dá muita força é minha filha. Eu acredito muito em Deus, eu acredito em reencontro, acredito que a gente vai se reencontrar. E eu não sei explicar, assim, eu já senti alguma coisa antes do Alexandre ir embora. Eu sentia que alguma coisa ia acontecer. Sério? Por que você sentia isso? Eu não sei. Eu sentia um vazio, assim, uma coisa estranha. Mas eu não sabia entender o que que era. Não conseguia entender o que que era. O Alexandre tinha uma avó que ela já é falecida. E eles eram muito, muito apegados. E acho que uns dois meses antes, ou um mês, eu sonhei com ela. Com essa avó dele. Eu sonhei que ela ia até a minha casa. E ela estava com a camiseta branca. E tinha uma foto de uma pessoa na camiseta. Só que eu não conseguia ver quem era. E eu só conseguia sentir uma angústia. Porque ela conversava comigo e eu não lembro o que ela falava. Só que eu sentia uma angústia muito, muito profunda. E aí, do nada, a gente estava num cemitério. E ela me mostrava vários túmulos infantis. Meu Deus. E aí, depois disso, aconteceu isso com o Alexandre. A sua filha, a Júlia, é uma menina de muita fé. Como é que ela reagiu a toda essa história, Milaine? Ela ficou, no começo, um pouco agressiva. A psicóloga falou que isso era normal. Que ela ficou, assim, nervosa. Por qualquer coisa, ela queria brigar, queria bater. Ela é de testemunho de Jeová e ela estuda a Bíblia. Então, ela acredita em reencontro. Ela acredita que ela vai reencontrar o Alexandre e que vai ficar tudo bem. A Júlia tem sete anos. Ela, a pessoa, a babá que cuida dela, é de testemunho de Jeová. Então, desde pequenininha, ela vem aprendendo sobre a Bíblia. Então, se você perguntar pra ela, ela sabe te falar tudo. Que bonitinha. Então, ela tem muita fé. Ela tem muita fé, muita. É, agora faz um ano que o seu filho partiu, né? É. Fazer um ano agora. Tudo muito recente. E o vazio que ficou no teu coração é uma coisa que não tem como preencher. Não. Como é que você tá hoje em dia, Milane? Você acha que você tá aprendendo a lidar com essa situação? Como que tem sido os seus dias? Eu procuro fazer coisas que não me lembre muito. Não que eu queira esquecer. Mas, assim, eu tento ocupar a minha mente. Eu passei a fazer cursos. Você tá fazendo curso do quê? Eu faço curso de maquiagem, cabrileiro. Eu faço curso na área da estética. Que legal. E isso é uma terapia pra mim. Você tá trabalhando? No momento, eu atendo a domicílio. Eu já atendo, né? Vamos deixar um telefone. Você atende só no seu bairro? Não, eu atendo em todos os dias. Você faz cabelo? Faço cabelo. Eu, isso. Então, a gente vai deixar um telefone aqui na tela pra quem quiser te chamar. Tá bom. Então, é só você e sua filha a configuração familiar agora. É só eu e minha filha. Bom, nenhuma mãe do mundo espera ou imagina passar pela dor inimaginável que você passou. Assim, inimaginável. Isso não é uma lei da vida. Eu tenho certeza que os obstáculos da vida vão tornando a gente mais fortes, mais resilientes. E após tudo isso que você viveu, o que você diria pra Milaine do passado? Eu deveria ter sido mais presente na vida do meu filho. Eu não fui por conta de dar preferência muito pro trabalho. Porque, assim, eu sempre fui sozinha com ele. Sempre fui sozinha com o Alexandre. Nunca tive ajuda. Então, eu tinha que trabalhar pra poder colocar as coisas dentro de casa. Pra poder dar comida pra ele. Eu sempre fui sozinha pra tudo. Pra pagar uma pessoa pra cuidar. Então, assim, eu não tive... O que pesa em mim é isso. É a atenção que eu deveria ter dado pra ele. Deveria ter deixado de dar preferência pra algumas coisas. Pra dar mais atenção pra ele. Só que eu não podia. Eu precisava. Na época que aconteceu isso com o Alexandre. A gente morava numa casa muito humilde, muito simples. E eu tava construindo uma casa pra gente poder morar. Eu precisava... Eu dobrei o meu horário de trabalho. Eu precisei dobrar. E aí, eu fiquei sem tempo pra ele. Pra dar atenção pro meu filho. Só que era nosso sonho. Então, é a nossa casa. Quando ele faleceu, eu já tava quase conseguindo terminar. Tanto que hoje eu já terminei, mas eu não consigo morar lá mais. Não conseguiu? Mas eu não acho que você... Quem sou eu, né? Eu não acho que você tem que se sentir culpada. Você fez o melhor que você podia fazer pra dar uma vida digna pros seus filhos, né? Eu lembro que ele falava assim pra mim. Mãe, quando eu consegui colocar as portas na casa, uma chave é binha e uma chave é sua, né? Eu não consigo mais voltar pra lá. E hoje você mora com a Júlia. E você se sustenta fazendo esses atendimentos. Isso. Então, a gente vai divulgar, tá bom? Vamos divulgar você. E você atende em todos os bairros? Atendo onde me chamar. Obrigada por ter vindo até aqui contar a sua história. Obrigada mesmo. Tá bom? Vou te dar meu livro com a minha história com a Vitória. E um voucher do nosso patrocinador. Obrigada. Tá bom, Milaine. Quero te desejar boa sorte. Obrigada por ter me dado a oportunidade de vir aqui contar a história do meu filho. Porque assim como aconteceu com ele, isso eu acredito que possa ser evitado, né? Em acontecer com outras... É, muitos acidentes domésticos, ainda mais em tempos de pandemia, né? Às vezes são fatalidades que acontecem, mas é sempre bom deixar o alerta para tirar coisas tóxicas do alcance. Mas foi uma fatalidade. Não se sinta nunca culpada por isso. Obrigada, viu, Milaine? Obrigada a você. Se você tem uma história para compartilhar, escreve para a gente no amarmaternidade.com Nós estamos em todas as redes sociais e a gente faz esse programa com amor para vocês. Ficou muito fácil se inscrever no canal. Você faz um login, inscrever-se, tá inscrito. Tô te esperando no próximo programa. Tchau! Tchau!